Vai começar o milho no ar, festa com linha lá você vai gostar Vem que está chegando o Natal, vem que está chegando o Natal E aí, turma boa! Essa pessoa aqui está muito feliz com esse especial de Natal Pois tem muito conteúdo legal, tem assunto que vocês amam, tem assunto inédito aqui no canal Confesso que tem me dado muito trabalho, então vou te pedir para me dar uma moralzinha Deixando o seu like, compartilhando e se inscrevendo no canal É só clicar nesse botãozinho vermelho aqui embaixo e é tudo de graça, tá? Se você gostou da série, comenta aqui embaixo E eu também quero saber se vocês querem uma para um Réveillon Se você fizer algo que eu ensinei por aqui, poxa, me marca e usa a hashtag Madá, aprendi com você Aí você aproveita e me segue por lá também A lista de todos os materiais e os links vão estar aqui abaixo do vídeo na descrição Agora chega de blá 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 e bora lá que eu vou te ensinar A base para esse trabalho são as florzinhas Eu cortei aqui um pedaço de nário e para facilitar eu pintei uma ponta de rosa e uma ponta de azul Eu vou começar escolhendo um dos fios Vou escolher aqui o azul e vou colocar três pérolas de número seis Duas Três Coloquei as três A quarta eu vou cruzar O que é cruzar? Eu vou pegar o meu fio da esquerda e vou passar ele por dentro da pérola indo para a direita Já o meu fio rosa que está na minha direita eu vou passar por dentro da pérola levando ele para o lado esquerdo Isso daqui é cruzar Veja que as cores agora mudaram de lado e a pérola ficou aqui no meio do cruzamento Eu vou juntar as duas pontinhas e eu vou puxar Puxei e aqui no final se formou essa florzinha A base de tudo será essa florzinha Veja que para formá-la precisamos de quatro pérolas Volto para a ponta do nalho E agora eu vou colocar uma pérola de número seis em cada lado Então coloquei uma na rosa e vou colocar uma na azul Agora contando com a pérola que tem embaixo Nós temos três pérolas Precisamos de quatro Então a quatro vamos cruzar Vou puxar Fica duas florzinhas e eu preciso de mais uma Então uma pérola de um lado Uma pérola do outro E cruzamos a última Vou puxar Junto as pontinhas e puxo Agora sim nós temos três florzinhas Uma Duas Três Volto para a ponta A partir daqui da terceira florzinha vai ter uma mudança aqui na minha mão direita Eu vou colocar uma pérola de número seis na minha mão esquerda E na direita eu vou colocar uma quatro Coloco a quatro E vou cruzar uma Uma número seis Vou cruzar As cores mudaram de lado Eu puxo Essa pérola de número quatro vai servir para fazer a curva do coração Eu vou repetir aqui mais uma vez Coloco uma número seis no meu lado esquerdo E coloco uma número quatro do meu lado direito Nesse processo que a gente coloca a pérola número quatro Não importa a cor que está do nosso lado direito Sempre a número quatro vai entrar do lado direito Coloquei uma de cada lado e vou cruzar a próxima Uma de número seis Junto as pontinhas e puxo E eu vou repetir Essas florzinhas com a pérola de número quatro por dentro Seis vezes No caso aqui tem duas Eu vou repetir mais quatro vezes Já fiz as seis florzinhas com a pérola número quatro E veja que já vai dando uma curvinha Venho para a ponta do fio E aqui novamente trabalhando com o meu fio da direita Eu vou colocar duas pérolas Uma Duas Duas pérolas no meu fio da direita E eu vou cruzar o terceiro Cruzo Junto as pontinhas e puxo Venha sempre apertando o seu trabalho, tá? E a partir daqui eu vou fazer mais seis florzinhas Utilizando a pérola de número quatro Ela sempre vai estar no fio da direita Vai ficar assim Eu já fiz as seis florzinhas desse outro lado Com a pérola de número quatro E eu vou voltar para a ponta Agora eu vou fazer uma flor utilizando só a pérola de número seis Então uma de um lado Uma do outro E cruzo a terceira Puxo Agora eu vou colocar uma pérola em cada ponta Coloquei uma pérola em cada ponta E vou vir aqui para o começo Vai ficar assim Os fios que eu estou trabalhando estão saindo desse lado Um está saindo dessa pérola E o outro dessa Eu coloquei uma pérola de cada lado E eu agora vou vir para aqui Para esse lado Para a primeira florzinha que fiz E vou passar o nalho Aqui da minha direita Por dentro Dessa pérolazinha aqui do meio A pérola do meio Da primeira florzinha que eu fiz Então eu venho com o meu nalho E passo de baixo para cima Por dentro apenas dela Puxo Vai se unir E eu vou dar um nozinho Quando eu dou um nó Aqui O coraçãozinho se fecha Então eu vou dar vários nozinhos Para ele ficar bem preso Tá aqui os nozinhos Agora eu vou esconder ele Eu vou pegar o meu nalho O que fica mais perto Aqui do nozinho E vou passar por dentro Dessa pérola do meio Vou esconder ele aqui dentro Eu nunca escondo Nessas pérolas que fica aqui fora Porque eu ainda vou precisar Passar por elas Eu vou puxar Eu puxo bem forte Trazendo o nó Para dentro da pérola Veja que agora o nó Se escondeu dentro da pérola Eu vou pegar o nalho E passar por dentro De uma pérola aqui do lado E a outra ponta Por dentro de outra pérola Agora eu venho e corto o excesso Do nalho Vai ficar assim E eu vou precisar De dois corações Desses Agora eu vou juntar Esses dois coraçõezinhos Eu vou pegar aqui Essa pérola aqui Do biquinho do coração E eu vou passar O meu fio de nalho Por dentro dela Agora eu vou juntar Bem igualzinho aqui Ponta com ponta Esse outro coraçãozinho aqui Aí esse nalho Que ficou aqui no meio Que no meu caso Será a ponta azul Peguei aqui a ponta azul Veja que a ponta azul Tá saindo aqui De dentro dessa pérola aqui Aí eu vou entrar com ela Nessa outra aqui do lado Mas antes Eu vou colocar uma pérola De número 4 Passar uma pérola De número 4 Por dentro da azul Eu junto aqui Fundinho com fundinho O meu nalho Está saindo desse lado Dessa pérola Eu vou entrar Na pérola aqui Do coraçãozinho do lado Só nela Tá Passei Vou puxar E eu vou unir aqui As duas pontinhas Unir as duas pontas E vou puxar Vai ficar assim Pontinha com pontinha Do coração Aí um fio Está saindo de um lado E o outro fio Está saindo do outro Eu venho pra pontinha Dos fios E vou colocar Uma pérola De número 4 Cruzando Tá Vou cruzar Para um lado E cruzar o fio Para o outro E eu vou puxar Vai ficar assim Veja quando eu puxo Ela junta Os dois corações Aí eu pego O meu fio Da direita E passo Na pérola Que está À direita Tá Cruzei a pérola Do número 4 Aqui O fio Que fica desse lado Eu passo Nessa pérola E puxo Já o fio Que está À minha Esquerda Vai passar Por dentro Dessa pérola Que também Está À minha Esquerda Passo Por dentro Apenas Dela Puxo Vai ficar Assim Vai prendendo Agora eu vou Cruzar Uma pérola Número 4 Nos meus Dois Fios Coloco Uma pérola Número 4 E cruzo Puxo Veja que Quando eu puxo Os corações Se juntam Aí eu arrumo O meu fio Da direita Passa pela pérola Aqui à frente Da minha direita Ó Acabei de cruzar Aqui Então eu passo Na pérola Aqui à minha Direita Aqui na frente Apenas Em uma Tá E o fio Da minha Esquerda Eu passo Por dentro Da pérola Que está Aqui A minha Esquerda Também Por dentro Só Dela Só de Uma E vai Ficar Assim Um fio Saindo De cada Lado Eu vou Cruzar Uma pérola 4 Aqui No Meio O fio Que ficar A minha Direita Passa Por dentro Dessa pérola Da direita O fio O fio Que ficar A minha Esquerda Passa Por dentro Da pérola Da esquerda E eu vou Repetir Fechando Todo o Coração Cheguei ao Final Vou passar O meu fio Da direita Pela pérola Da direita Como eu vim Fazendo O meu fio Da esquerda Pela pérola Da esquerda Agora Eu vou Passar Um dos Fios Pro lado Do outro E vou Dar vários Nozinhos Para finalizar E Já dei Vários Noz Eu vou Passar O fio Aqui Por dentro Dessa pérola Do lado E vou Fazer Como fiz Antes Vou Puxar Para Esconder Esse nó Dentro Da pérola Veja Que ele Entrou E se Escondeu Aí Eu posso Cortar O restante Do Nalho Vai Ficar Assim Mas Veja Que o Coração Fica Frouxo Não Fica Durinho Então Eu preciso Fazer Essa Mesma Junção Aqui Por dentro Que é Eu passo O nalho De um Lado Passo Outra Ponta Do outro E cruzo Uma pérola Quatro No meio Aqui Onde Tem a Pérola De número Quatro É o Mesmo Processo Passa Um Nalho De um Lado Um Nalho Do outro E cruzo Aqui No meio Eu escolho Uma pérola Para começar Passo Meu Nalho Por Dentro Dela Eu tenho Que Passar A Minha Ponta Por Dentro Do Coração Um E aqui Na pérola Igual Só Que Do outro Coração Eu passo A outra Ponta Se eu Passar A primeira Subindo A segunda Eu tenho Que passar Subindo Também E puxo No que eu Puxo Ela junta As duas Pérolas Eu tenho Que trazer O fio Do outro Lado Para o Mesmo Lado E cruzar Uma pérola De número Quatro Cruzo E puxo Eu Puxo Aí eu Tenho Que voltar Com o fio Para o Outro Lado Do coração A pérola Número Quatro Já se Encaixa Aqui Dentro E o Nalho Que ficou A minha Direita Passa Na pérola Que fica Aqui Acima E do Lado Direito O Nalho Que ficou A minha Esquerda Tem que Passar Aqui Por dentro Da pérola Que ficou A minha Esquerda Eu fiz Isso Eu sempre Tenho Que trazer Uma ponta De encontro A outra Aqui por Dentro Do coração Cruzo Uma pérola De número Quatro Puxo Puxo Da esquerda Da esquerda Da esquerda E cruzo Uma Quatro No meio Até Fechar Todo Coração Já Fechei Todo Coração E vai Ficar Assim Ó Bem Juntinho Confesso que Para fechar A parte De dentro É um pouco Chato Porque a gente Tem que estar Indo E voltando Com o Nalho Para cruzar De um lado Só Agora Eu vou Fazer O Elinho Para poder Segurar O Guardanapo Então Você Vem Aqui Da pontinha Do coração Subindo Vai Ter a Primeira Pérola De número Quatro Eu vou Entrar Aqui Na Florzinha Da Segunda Pérola Vou Entrar Aqui Nessa Pérola Da Ponta Da Segunda Florzinha Então Eu passo Uma Das Pernas Junto As Pontas Aqui Eu vou Colocar Uma Pérola De um Lado Uma Pérola Do Outro E Vou Colocar Uma Pérola Para Cruzar Porque Precisamos De quatro Pérolas Para Cada Florzinha E Nós Já Temos Uma Aqui O Nalho Passou Vou Juntar As Pontinhas E Vou Puxar Quando Eu Puxo Formar Florzinha Aí Eu Vou Repetir Eu Coloco Uma Pérola De um Lado Uma Pérola Do outro Lado E Uma Pérola Para Cruzar Eu Junto As Pontas E Puxo Vai Ficar Assim E Eu Vou Repetir Nove Vezes Então Aqui Tem Uma Duas Eu Vou Repetir Por Sete Vezes Essa Mesma Florzinha Uma Pérola De um Lado Uma Do Outro E Cruza Já Fiz As Nove Florzinhas E Aqui No Final Eu Vou Colocar Uma Pérola De um Lado Uma Pérola Do Outro Lado E Eu Vou Procurar Aqui O Mesmo Lugazinho Que Eu Entrei Então No Caso Tá Aqui A Primeira Pérola Que Eu Tô Procurando É Essa Eu Passo Apenas Um Dos Lados Do Nalho Por Dentro Dela E Aqui Do Outro Lado Eu Vou Dar Um Nó Quando Eu Puxo Se Forma Esse Elo Eu Vou Dar Vários Nozinhos Aqui E Esconder Como Eu Sempre Faço Vai Ficar Assim E Eu Amei O Resultado Eu Espero Muito Que Vocês Tenham Gostado Beijos E Até O Próximo Vídeo Vídeo